O campus da Universidade Federal de Alfenas, em Verginha, tem desenvolvido um projeto que usa filmes e documentários para convidar o público à reflexão sobre temas do cotidiano. Amanhã à tarde é dia de mais uma sessão e a proposta é ousada, debater sobre o sentido da vida, questionamento que acompanha o homem desde o início das civilizações modernas. Observar e absorver, esse é o tema do documentário que será exibido nesta terça-feira, a partir das quatro e meia da tarde aqui na Unifal. A realização é do PET aqui da Universidade. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, ao meu lado está o Renan Borges Asmos, que é um membro aqui do PET. Então, Renan, fala para a gente como que é esse documentário, por que vocês decidiram exibir ele nesta terça-feira? Bom, esse documentário vai contar a história do Eduardo Marim, que é uma pessoa que decidiu viver as experiências de quem vive a realidade hoje de uma pessoa pobre. Ele nasceu na classe média alta e ele decidiu por conta própria vivenciar a realidade de quem tem dificuldade para comer, quem não tem moradia. E, a partir dessas experiências, ele ganhou uma consciência muito elevada dos problemas sociais que a gente vive hoje. Então, ele traz uma perspectiva diferente do que a gente pode ter como objetivo de vida. E isso vai ser usado para a gente discutir com os calores que estão iniciando agora esse período letivo, para a gente saber quais são as perspectivas dele, quais são os objetivos de vida desses alunos e também a comunidade externa, para eles trazerem perspectivas diferentes do que é o objetivo de vida, a posição nossa na sociedade e, assim, com a contribuição da comunidade externa, a gente construir o conhecimento. E não é a primeira vez que esse projeto acontece, né? Já tem mais de um ano e vocês discutem temas da atualidade, não é isso? Sim, o projeto, o CinePet, ele já tem um pouco mais de um ano e a gente já discutiu questões como a mulher na sociedade, a questão da maioridade penal, que foi uma proposta de emenda constitucional, e discriminação e a gente está sempre procurando problemas, questões atuais para a gente trazer para o debate no CinePet. Mas esse também não é o único projeto do PET, vocês desenvolvem outras atividades. Quais são elas, Renan? Sim, atualmente o PET, ele conta com um projeto de cursinho gratuito para os estudantes que pretendem fazer o Enem. Esse projeto se chama Aprendendo a Aprender. E ele já é o projeto de maior sucesso do PET hoje. Também temos um projeto que se chama Apadrinhamento de Calouros, onde a gente está iniciando agora esse período, que é um projeto que visa auxiliar os alunos que estão chegando agora na universidade, que tem dificuldades para compreender os vários aspectos da universidade e auxiliar eles. Também contamos com outro projeto que se chama PETBOL, que é um projeto de extensão com os alunos aqui da escola estadual, que fica aqui próximo à universidade, onde esses alunos são, além do esporte que é proporcionado a eles, eles são orientados a como entrar na universidade, a buscar, de fato, se inserir no meio do ensino. Para saber um pouco mais sobre esses projetos, vocês têm um site também, um blog? Sim, a gente conta com um blog, que é o petbice.wordpress.com.br, onde a gente posta atualizações de todas as atividades que a gente realiza, a gente também informa outras notícias que são interessantes para os alunos e para a comunidade externa interessada nos assuntos da universidade, e também contamos com uma página no Facebook, que é o PetBice. Renan, então muito obrigado pela entrevista, reforçando o convite. O CinePET acontece nesta terça-feira, a partir das quatro e meia da tarde. O filme chama Observar e Absorver. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. O campus da Unifal em Verginha está localizado à Avenida Celina Ferreira Otoni, número 4000, no bairro Padre Vitor. A sessão é gratuita.